Romário, eu estou aqui em nome do povo acreano para te fazer um convite. Dia 22, nós vamos ter lá no Acre uma partida de futebol, onde vão estar reunidos deputados federais, senadores, uma partida solidária. Nós vamos tentar ajudar o povo do Acre. E aqui, velho, eu queria te fazer um convite para que tu nos ajudasse. O povo do Acre está precisando de você. Senador, aceito o convite. O povo do Acre pode ter certeza que nesse próximo dia 22, eu e muitos outros aqui estaremos aí fazendo esse jogo solidário. Podem contar comigo. Até lá. Romário, você já fez muito gol de placa, velho. Mas esse gol, esse gol solidário, você pode ter certeza que você vai marcar na história do povo acreano. Te agradeço, velho. Obrigado. Valeu.